Temos aqui definidas 4 sucessões diferentes. E o que eu quero saber é se estas sucessões convergem ou divergem. Lembra-te que uma sucessão ser convergente quer dizer apenas que, à medida que a Ana aumenta, o valor da nossa sucessão aproxima-se de um valor concreto. E ser divergente quer dizer que não está a aproximar-se de nenhum valor. Então, vamos ver o que está a acontecer aqui. Desafio-te a parares o vídeo e a tentares resolver antes de eu explicar. Vamos, então, considerar esta primeira sucessão. O numerador é n mais 8 vezes n mais 1. O denominador é n vezes n menos 10. Uma maneira de pensar o que acontece é olhar para o grau do numerador e para o grau do denominador. E preocupamos-nos com o grau para vermos o que está a crescer mais rápido. Se o numerador estiver a crescer mais rápido do que o denominador, o que é que vai acontecer? Neste caso, vai para infinito. O que quer dizer que a sucessão vai divergir. Se o denominador estiver a crescer mais depressa, neste caso, a sucessão pode convergir para zero. Outra possibilidade é estarem a crescer ao mesmo ritmo. Neste caso, pode convergir para um determinado número. Vamos, então, efetuar as multiplicações no numerador e no denominador para ver o que está a acontecer. Então, n vezes n é n ao quadrado. n vezes 1 é 1n mais 8n é 9n. E, finalmente, 8 vezes 1 é 8. Vamos, então, ter no numerador n ao quadrado mais 9n mais 8. O denominador vai ficar n ao quadrado menos 10n. Uma maneira de pensar é ver o que está a acontecer. É que o n ao quadrado vai ficar muito, muito grande e que determina o que vai acontecer, pois corresponde à maior parte do seu valor. Esta parcela também vai crescer, mas não tanto. E, obviamente, o 8 não vai aumentar. Vai ser sempre 8. Mas as parcelas com n não vão aumentar tanto como os n ao quadrado, principalmente para os valores mais altos de n. Portanto, para n muito, muito grandes, isto vai aproximar-se de n ao quadrado sobre n ao quadrado, ou seja, de 1. Portanto, é razoável dizer que esta converge. Esta aqui converge. Atenção que não estou a provar isto formalmente, mas, de facto, temos o mesmo grau no numerador e no denominador. Vamos agora pensar neste aqui. Portanto, aqui no numerador tenho 5 elevado a n. E aqui tenho 5 vezes n. Então, isto aqui cresce muito mais rápido. Isto é 5 elevado a n. Imagina, quando o n é 100, fica 5 elevado a 100, que é um número gigantesco. E 5 vezes n é apenas isso, 5n. Ou seja, aumenta muito mais depressa do que isto aqui. Então, isto vai estar sempre a aumentar. Vai para infinito. Portanto, podemos dizer que esta diverge. Diverge. Agora, vamos olhar para esta aqui. Bem, temos um termo de grau superior. O grau do numerador é mais alto do que o grau do denominador. n ao quadrado vai crescer mais rápido do que o n. Então, pela mesma razão que a sucessão bn, esta sucessão também vai divergir. Diverge. O numerador vai crescer muito mais rápido do que o denominador. Outro modo de fazer é pensar no limite da sucessão. À medida que n se aproxima de infinito, o limite da sucessão será infinito. Vamos agora pensar nesta. Aqui, à medida que n vai aumentando, podemos pensar na aparência que a sequência vai ter. Quando n é 1, temos menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Quando n for 2, será 1. Quando n for 3, o termo da sucessão terá valor menos 1. Ou seja, os termos desta sucessão vão alternando entre menos 1 e 1. Portanto, não é ilimitada. Não vai para menos infinito, nem para mais infinito. O que acontece é que oscila entre dois valores. Portanto, não converges para um valor específico. Embora seja limitada, ainda assim a sucessão diverge. Não vai para um valor? Então, vou escrever isto. Esta sucessão diverge. Está em um valor específico. O que é isso?